Mostrar o hangar rapidão, vamo lá. Capri de explosão, esses são os módulos, o imune não é muito bom, mas é o que tem, vou botar um quebra-escudo aqui. Essa é a pilota com as habilidades, e Drone Parálises. Mender de fogo, esses são os módulos, Drone Glider, e essas são as habilidades que eu tenho no meu Demeter. Mender de Laebris Ixifus, explosão também, esses são os módulos, Phase Shift, Reviver de Drone, e essa é a pilota com as habilidades aqui, tá bom? Wayland de Decay, esses são os módulos que eu tô utilizando, Drone Beak, e o piloto que eu tô usando é esse aqui, tá bom? Poderia ser uma Trixie Hope, poderia. Na verdade eu vou até dar uma alpadinha aqui no coitado, aqui no Ludmilo. Beleza, agora tá bacana. E por último aqui nos robôs normais, Tir de Pulsar e Shredder, esses são os módulos, o Drone é o Drone Shy, que dá o Last Stand pro robô, e esses são as habilidades do piloto, tá bom? Ou da pilota, não tenho certeza. Nodens de Panta Gruel. E esses são os módulos que eu estou utilizando, tá bom? O piloto é o Yang Li, que não tem nenhuma habilidade pro Nodens. Então é um hangar full suporte, né? Todos os meus robôs dão suporte. E pra dar suporte, nada melhor do que botar uma nave utilitária. Eu gosto da utilitária, hein? Vamos lançar? Vamos lançar uma utilitária primeiro, pra ajudar na explosão. Calmou, faltou contra o Raider no hangar, faltou contra o Raider. É esse aqui, ó, vai ter que usar contra o Raider. E caímos com o meu amigo Danny Lightning, de novo, de novo. Ai, Dannyzinho, eu sei que você quer jogar comigo, mas não precisa ficar snipando também, Danny. Ô meu Deus do céu, ô judiação, o pobre do Danny. Pob do Danny aqui snipando pra cair comigo, olha. Que Danny? Podia encontrar o Vai Corinthians, né? Mas é outro cara de Strider. Queria que o Danny conhecesse o Vai Corinthians aqui do Brasil. O Mono Strider. O melhor jogador de Strider da região. Opa, vamos curar aqui o Fernando. Vira aí, Fernando, que eu vou te curar. Eu vou te curar, rapaz. Ouvi rumores que hoje você vai ser médico. Ouviu direitinho, porque hoje... Ninguém vai morrer. Só eu. Mas ninguém vai pra vala. Que eu estarei curando. É só virar que eu te curo. Vira que eu te curo. Vai ter live de tanque? Não teve ainda, hein? É um bom tema. Live de tanque. Na cara não, chefe. Olha o Danny lá, usando toda a estratégia do Oxocoche. Eu que emprestei. É óbvio que eu vou encontrar um titã aqui, né, mano? Isso ia acontecer. Nossa, é um charanga de Mahavajira. Live só com titã. Aí é difícil. Vamos curar o Fernando ali. Calma aí, Fernando. Tô chegando. Tô chegando com a ambulância. Aí você tira o modo cura pra chegar perto e lançar o boost de cura, ó. Aí cura tudo, tá vendo? Essa é a ideia. Ah, mas você vai usar aí o Demetri? E se eu tacar na vitória? E agora? O que você faz, amigão? Vai ter que correr, né? Porque a nave Thor quebra o seu escudo, amigão. Aposto que o Danny tá gravando essa gameplay. Ei, mas vai gravar vídeo de Oxocoche? Puta coisa pra gravar. Ah, é curioso. Tchau, tchau. Oof. A CIDADE NO BRASIL Falar que eu não solei, mentiu Suprimi o Newton pra ele não matar meus amigos Salve Luciano, boa noite cara, chegou tarde? Nada mano, relaxa Suprimi o cara, ah, suprimi na hora certa hein Nossa, curei na hora certa também ali, ele ia pra vala hein É um off, não tem muito o que fazer contra o off hein Cura, salva o Newton Não morra É suave, o Danny Lightning chegou pra salvar Eu te curo Danny, vira aí que eu te curo Titan Reaper Amplifier estacado, coisa linda Tem que ter um saguadinho aí bom, pra dar um valor aí no moleque Vamos ficar jogando esse cara, porque a gente tem quebra escudo E arma de explosão E drone parálises Olha como essa build é forte contra Skyros rapaziada Não tem como, é lendária essa build aqui Tem que ter um caprizinho desse no seu time Pega o Williams, cura o Williams Salgadinha ostentação Mano, na época que eu levava maçã, banana e pão O cara que tinha um Doritos era ostentação Era ostentação, tá ligado? Não tô falando que, ah, o moleque tem que comer só porcaria Não é isso, eu já falei Vai fazer a lancheira do teu filho pra ir pra um passeio Principalmente passeio, passeio da escola é algo extra Não é o lanche diário que ele come todo dia Pô, esse lanche tem que ser fibrado mesmo Tem que ter uma proteína, um carboidrato Tem que estar bem desenvolvido na sustância Claro, uma vez por mês Lança ali um dinheiro pra ele comprar um negócio na cantina Tá bom? Lança Lança Entendeu? E eu digo por experiência própria Se você não lançar o dinheiro pra ele comprar algo na cantina Ele vai dar um jeito de traficar o dinheiro E vai guardar pra ir na cantina, pô Todo mundo quer comprar uma coxinha, pô Um pãozinho de batata, um hamburgão Quem não quer, velho? Quem que não quer? Todo mundo, velho Então dê um dinheiro aí pro teu moleque Pra ele comprar 10 reais aí, pô 10 reais ele compra um salgadinho e uma coca, às vezes Às vezes não, mas às vezes ele compra Se não der, 15 dá Pão de batata, mano É um pão com a massa feita de batata Ele fica meio amarelado E aí ele é recheado com frango Divino Divino, uma das melhores coisas que eu comi na escola Quebra o escudo, vambora Shell de pulo Mas focando o Skyros Porque tem pouca gente que mata o Skyros Eu fiz um hangarzinho aqui, morudo Inspirado naquele francês lá, mano Meti o Nodens Meti o Capri de Scald Ou o Tiro de Shredder Pique francês Ah, aquele françoazinho lá é pá, hein, mano Mano, ele é daorinha jogando, velho Ele é muito maneiro, velho Um café Essa hora, Ana Ave Maria Olha, mano O café nem faz mais efeito Mano, realmente, velho Tem gente que toma café pra dormir, velho É, então Porque a cafeína já A sensibilidade da cafeína já na pessoa Já tá muito baixa, então Já nem faz efeito mais o café É Vou seguir, maravilha O meu é o exclamação Twitch Pra você ver qual que é o nome da Twitch Que é o mesmo Instagram Galera aí do chat Gosta de mandar umas perguntas de War Robots Lá pra mim no Instagram Inclusive, esse Capri de Scald aqui Eu já fazia Só que no francês Eu tomei a sacada de Botar o Drone Parálises, mano Eu nunca tinha colocado antes Aí o Francois abriu minha mente Cadê? Alguém escreve o exclamação Twitch aí pra Carol Que ela não é dessa época É de outras épocas, né, Carol? Mano, é que ainda assim Eu sei que o Parálises é top na arma de explosão Mas ainda assim pro... Pro Capri ainda prefiro o Ironheart Ah, mano É que fica muito bom, velho Puts, ajuda muito É assim Sei que fica, velho Eu uso no meu... Ares Não sei que fica top Mas acaba sendo muito visado O Capri O robô tá do robô de cura, é visado Não, só tem mula jogando Os caras nem veem eu aqui na partida Eu tô usando quebra escudo, velho Aí, ó Mandou Silvorofo mandou Twitch aí, ó Aí esse arroba da Twitch Serve pro Instagram Scorpion nível 10 Vale a pena colocar nível 11 Mas assim É melhor você upar as armas nesse evento Viu, Melly? É melhor você upar as armas Depois você upa o robô, tá bom? Level 10 é bom já Eu gosto de deixar level 11 É, level 10 tá bom, né, mano? Upa as armas, né? É, up as arminhas aí pro level 11 Até que você fizer É, então Arma 11 é melhor que o Scorpion 11, tá ligado? Nossa, mano, dá Eu vi ele até sub lá do francês, mano É da hora, velho E ele só faz por fazer mesmo, tio Tipo, ele não ganha nada Tipo assim, ele tem poucos subs Não tem parceria nem nada Então, o maluco ele gosta mesmo Ele de jogar com os amigos dele É maneiro, né? Vou ficar aqui pra tomar um daninho Pra curar Curei muito não, hein? Pô, que maneiro, velho É muito maneiro ser convidado pra BGS Porque você ganhou 5 dias, velho Se você for de cosplayer E você for aprovado Tu também ganha 5 dias Mas, pô, você ser convidado Só porque você mantém uns números bons Na rede social É maneiro, velho Eu acho foda É a nossa meta, tá ligado? Porque assim, um dia Não é o suficiente pra fazer tudo Mas 5, não precisa também Ah, mas eu iria os 5 Tô nem aí, tio Se eu for convidado ano que vem Eu vou com os 5, velho Eu vou os 5 dias Tô nem aí Tá sem resgate? Não Por quê? Tá carnavimando aquele coitado lá Que tá meio sem vida já Ixi O tanque, menino E carregar minha arma O resgate tá no silencioso Ah É o som do jogo que tá lá em cima do bagulho O som do jogo tá super alto Ninguém me avisou também Calma, já vou resolver isso, tá? Depois dessa partida Eu abaixo o som do jogo E aumento o som do resgate Ih, esqueci de ativar a habilidade Ah, vou ignorar esse cara aqui Ele tá fazendo nada Ele tá parado, literalmente Não tá no farol Não tá pegando o kill Eu vou embora Deixa ele ali, velho Aí se ele sair do cover Aí eu atiro nele Que nem agora, ó Mas enquanto ele tá fazendo nada Eu vou dar um rolê, pô Opa Tirzão? É o tir de explosão? Sai do fake, Murilo Sai do fake, Murilo Eu gostei da sua build Pena que eu acho que a minha é melhor Não é nem isso É porque eu sou o Mander, né? Eu vou curar pra sempre aqui, né? Esse é o problema Ah Nave Paladin Passou um avião aqui Do Lohan Até que o Lohan andou bem, né? Na Liga Mestre Música é essa, velho Ah tá Tá na playlist Vai que saiu da playlist, né? Aí já era Aí azedou o pé do frango Se saísse Desconfiei, desconfiei Aqui eu não vou usar phase shift nem nada Porque... Nossa, tá travando muito Porque, né? A partida tá ganha já, pô Sim, phase shift funciona Mas o melhor modo pra usar é um stable conduit Que volta muito rápido Música Música